Nascido em João Pessoa, o homenageado teve o seu primeiro contato com o nosso estado há 31 anos. Desde então, a trajetória pessoal e profissional de Sales Neto se confundem com a terra que construiu carreira e fincou raízes por meio da esposa Lívia Maria e as três filhas Beatriz Sales, Ana Sofia e Ana Flávia. Para mim é uma honra muito grande hoje me tornar filho de Sergipe por direito. De fato, eu já me considerava, o meu coração já considerava filho de Sergipe, mas agora eu posso dizer com todas as letras e tenho orgulho de dizer que sou sergipano. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo, presidiu a solenidade e falou da alegria de tornar Sales Neto cidadão sergipano. Conheço Sales, tenho muitas longas datas. Conheço o pai dele quando passou aqui no governo de João Alves Filho como secretário de Turismo. Sales fez uma caminhada importante para Sergipe e está ajudando o governo de Sergipe. É uma pessoa dada, uma pessoa muito amiga e que tem, acima de tudo, a lealdade do que faz. Então, nós ficamos felizes por torná-lo agora sergipano de fato e direito. O líder do governo Nalese, deputado Zezinho Sobral, foi o responsável por falar em nome dos demais parlamentares. Nós estamos muito felizes nesse dia de poder tê-lo sergipano de direito, porque de fato ele já é, porque criou aqui raízes, construiu aqui a sua vida profissional e pessoal. E é uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento para acompanhar essa entrega merecidíssima do título cidadão sergipano. Vários deputados acompanharam a entrega do título e fizeram questão de parabenizar Sales Neto. Tem demonstrado ao Estado um grande trabalho, exerce um trabalho profissional excelente, é um dos grandes assessores que Belivaldo tem hoje no seu governo, então a gente só tem que parabenizar. Parabenizar ele por todo o trabalho que ele já fez aqui no Estado de Sergipe, que ele vem fazendo aqui no Estado de Sergipe e hoje como sergipano de fato. Sales vem se destacando ao longo desses últimos anos como secretário de Estado, já ocupou várias pastas e esse momento mais reconhecido pelo grande trabalho que ele vem fazendo, principalmente agora no turismo, que nessa crise da pandemia ficou bem afetada, mas ele soube trabalhar juntamente com o governo do Estado. Essa homenagem é justa e não poderia eu estar aqui na Casa Legislativa para prestar essa homenagem ao amigo Sales Neto. Para o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Lisses, o título representa o reconhecimento do serviço prestado por Sales ao Estado de Sergipe. Sergipe reconhece os valores, a contribuição que Sales tem dado ao Estado de Sergipe, profissional competente que, por certo, honrará a paternidade e hora recebida. Realmente é sempre uma honra ser reconhecido em qualquer Estado pelos trabalhos relevantes que presta aquele Estado e é renascer agora juridicamente. Representantes da Câmara, de vereadores da capital e de outros setores também prestigiaram a solenidade. Sales tem feito um excelente trabalho frente à Secretaria de Turismo, eu tenho acompanhado ele diariamente, é um assíduo nas redes sociais também, assim como eu, e a gente vê o trabalho dele desempenhando, a gente vê a paixão dele pelo Estado de Sergipe e agora muito feliz, muito feliz com esse título que ele recebe. Então agora é um cidadão sergipano de fato de direito.